Oi, oi, família! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal É um prazer sempre poder receber você aqui novamente Muito prazer, eu sou a Angélica e no vídeo de hoje nós teremos daqui Sobre isso, grande, só de bacina Vamos lá também cortar o papel e colar aqui os põem juntos E eu quero falar dela Bom som, bom desco esse caderno é a minha cara, que calma é isso e quando eu faço assim, aparece ali na rede, então vou tentar fazer menos reflexo possível, vou virar folha calma, 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 calma calma, 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 calma e salta calma그� reference O que é isso? O que é isso? folha antes eu já separei algumas folhas com as coisas eu vou pegar o coro eu vou pegar o coro eu vou pegar a coroa então eu vou pegar o coro eu vou pegar o coro Então, vamos lá. 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 Vamos lá.